Quantas vezes você que está me acompanhando já ouviu um não como resposta? Eu já ouvi vários ao longo da minha vida. O Juninho fez até assim atrás das câmaras porque muita gente ouve nãos aí na vida. E muitas pessoas acabam parando diante de uma negativa. Mas a gente precisa tirar lições de tudo isso, viu? O empreendedor Wilson Poit aprendeu com as diversas situações da vida a não desistir e dar a volta por cima. O assunto, inclusive, virou até tema de um livro que foi lançado em Rio Preto. As páginas amareladas do caderno cheio de clientes são os frutos de muitos impedimentos. Mas também vitórias que o Giba recebeu. Hoje ele é um empresário do ramo de cosméticos que inclusive exporta para países como Argentina e Portugal. Mas antes de ter sucesso, ele foi adotado. Aos seis anos de idade ajudava a mãe a vender coxinhas, lavou carros e usou os nãos como combustível para vencer na vida. No começo eu tinha uma dificuldade muito grande, até o momento que eu percebi que eu poderia ter vantagem positiva com o não. Fazer um negócio com o próprio não, onde eu poderia me fortalecer e fazer acontecer com essa situação e que esse não virasse sim. Foi que o momento vira sim, né? Quem nunca recebeu um não? Mas o que faz a diferença em situações como essa é ir à luta, como fez o empreendedor Wilson Poit, que chegou a caminhar oito quilômetros a pé para ir à escola e criou uma empresa que foi vendida por 400 milhões de reais. Essa e outras histórias estão no livro O Não Você Já Tem, Então Vá Luta, que contou com tarde de autógrafos num shopping em Rio Preto. Ele conta a trajetória do empreendedor que recebeu muitos nãos, mas conseguiu se superar. Eu acho que é uma história que mostra o poder da vontade, o encontro da oportunidade com uma pessoa preparada. Eu conto um pouco da minha história depois, quando mudei para a cidade, a vontade de ganhar dinheiro por conta própria, como jovem. Eu pude, acho que durante a minha adolescência, trabalhar na cidade vendendo sorvete, consertando fogão a gás, ajudando meu pai. E isso é uma experiência muito boa. Acredito muito hoje que estamos precisando de muita educação empreendedora para os jovens, que vai motivá-los depois da faculdade a empreender. Poet hoje é superintendente do Sebrae São Paulo e acredita que independente da situação da nossa economia, qualquer empreendedor precisa observar três coisas antes de começar um negócio. Quem eu sou, no que eu sou muito bom, o que eu gosto de fazer mesmo na vida e, em terceiro, quem eu conheço. Quem eu sou talvez seja mais difícil de responder, mas a pessoa tem algumas dicas. No que eu sou bom, não existe ninguém, ninguém que não é muito bom em alguma coisa. Quem trabalha com o que gosta, sempre vai trabalhar melhor e a rede de relacionamento pode ajudar muito. Dicas importantíssimas que servem para toda a nossa vida, né? Então, por isso que é importante. Quem está em casa, ficou interessado, vale a pena pesquisar o livro, que realmente é muito, muito interessante mesmo.